Oi, com a desfida! Tá aqui, menina! Tá aqui nesse celular, não sai desse celular, perturbação! Tô aqui fazendo as suas... Faz então, como é que tá? Soltou? Foi? Eu soube! Passou mal? Foi? Vixe, mano, eu fui dar nasceu, depois eu vou lá ver ela! Ficar com Deus! Deixa eu te falar, eu soube! Tá aqui agora que a Patinha me falou. Tá aqui, né, que o Joiozo... Joiozo tá no hospital, passou mal. Hum? Larga esse celular, pelo amor de Deus, um pouquinho! Amanhã, ó! Até te falar uma coisa que eu esqueci. Vai no mercado pra amanhã comprar umas coisas. Eu vou no mercado amanhã. Se tá faltando as coisas, eu vou fazer o quê? Vai lá no mercado ligeiro. Agora tu não esquece, não, que eu vou te falar, não. Viu? Vai na venda de Tonha ali pra mim. E tu compra feijão, tá escutando, não é? Tu não me esquece, não. Arroz... Feijão e mandar um quilo de jabá. Arroz, feijão e jabá. Isso, quer colocar aqui pra gente almoçar? Vai logo! Arroz, feijão e jabá, né? Não tô te falando. Agora tu que me esqueça, viu? Não vou esquecer, não. Tu que me esqueça, não quer anotar, não. Aí já foi, ó. Arroz, feijão e jabá. Arroz, feijão e jabá. E aí? Tu vai pra onde você vai fazer assim? Rapaz, eu vou ali no mercado, velho. Tô conversando sozinho. Porque eu não esqueci, mas eu comprei um negócio lá na venda e eu tô esquecendo. Ah, tá. Tua mãe é aquela que tá fazendo a óleo ali, parece ser uma doida. É, doida? Ah, não é, não é? Não, não. Ah, então eu tô morando, sei que era a tua mãe. E aí esse babá hoje, hein? Rapaz, não sei se eu vou, não. Não é, não, velho? Tá jogando bola, tem uma deslocada no pé, tá meio inchada. Acho que eu vou lá mais tarde, velho. É mesmo? Eu vou ali, velho. Vai, tá cedo, moço. Eu vou ter que ir com um negócio no mercado, mamãe, ali, velho. Ah, tá bom. Valeu. Valeu. Na hora dessa, o Júlio não chegou ainda. Júlio, como é que tá? Ô, nega, eu tô com as coxas do avô, vai ver tanta roupa hoje. Menina, pedi pro bicheado do menino, pra Pedrinho ir no mercado, comprar as coisas pra me fazer pro almoço, uma hora dessa, o menino não chegou. Deve ter esquecido, meu querido. Vai dar pra Bar de Quarmedia, olha pra isso. Deve ter esquecido, minha filha. Ele não esqueceu, não. Ele não tá nem dojo. Porque senão ele dá a volta de novo no mercado, que eu não gosto de gritar com o menino. Eu não gosto de gritar. Tu tava pegando Avon esse mês? Não, peguei Natura. Pegou só? Natura? Foi. Ah, eu queria Avon. Não tem nem. E uns cremezinhos do Boticário que eu vi. Ah, o Boticário tem. Boinha. Graças a Deus tu chegou. Ah, já tá aqui, ó, o café, macarrão e fubá. Tudo certinho. Ô, meu Deus, não faça isso comigo, não. Não foi isso, Boinha. Não faça isso comigo, não. Pelo amor de Deus, me dê logo um tapa na cara, não faça isso comigo, não. Não foi café e macarrão. Ô, seu infeliz, eu falei pra você, trazer feijão, arroz e jabá. Eu não mandei você trazer fubá. Eu vou fazer o que com esse fubá? Bora, joga a bola. Tem que perturbação essa toda uma na minha porta, bora. Eu não vou passar a bola, eu vou manhã. Você vai pra tudo nenhum. Você vai levar essa aqui na vida de Júnior agora. Antes que eu... Ó, deixa eu me falar uma coisa. Amanhã eu matanto você. Vai no mercado agora. Mas não foi isso, mãe. Vai lá e o feijão, viu? É. Porque se tu não trouxer, eu vou ligar pra teu papo falar. O que é isso? Eu mandei você esquecer. Eu mandei você esquecer. Bora. Hum. Agora que tá gostoso. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.